Música Quem chora daquim, baladadim, diz o ditado Quem pode, pode, deixa a luta com os cargos que se incomodem A minha saúde não é de ferro, não Mas nós temos som de aço Pra pedir silêncio, eu quero Pra fazer barulho, eu mesmo faço Pega a boca, nunca foi a prazo de Chico Mas de qualquer maneira pode ser Um caloroso e pesado Então, olha a turrisa ali Quem chora daquim, e o chão não para A minha vida não é de ferro, não A minha vida não é de ferro, vou segurar esse trabalho Minha saúde deve ser o mal Mas nós temos som de aço Pra pedir silêncio, eu quero O que é 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 o Música Música Música